1, 2, 3, BAM BAM Para essa galera, música é tudo e sua loja, o único lugar decente para viver. Bem-vindos à música, tal. Mas agora a grana acabou e eles vão ter que jogar pesado. Império dos Biscos, com Anthony La Paglia, René Zellweger, Liv Tyler. Neste domingo, 15 para 2 da tarde, no Cine Band Especial. Olha só que lindos os calçados da novela Dance, Dance, Dance. Uma coleção super transada da novela que está agitando a galera. São seis modelos diferentes. O tênis tem uma estampa moderna, a sapatilha pode ser com ou sem cadarço. E você pode usar e abusar do visual. Gostou? Não perca esta chance de entrar na moda. O preço é ótimo, apenas R$ 59,90. E você pode parcelar no cartão ou ganhar um desconto especial à vista. Acesse www.band.com.br e garante o seu conteúdo. Sempre penso na arte e em como a arte imita a vida. Na arte, uma estrutura de qualidade valoriza o trabalho do artista. A Imbra é uma rede de clínicas especializadas em tratamentos odontológicos de alta qualidade. Na Imbra, você encontra uma estrutura moderna com equipamentos odontológicos de última geração. O que seria do artista sem os profissionais que nos apoiam? Na Imbra, você é atendido por profissionais especializados nas mais diversas áreas odontológicas. É muito mais qualidade e segurança. Na arte, você pode ser quem quiser. Você sonha, você se transforma. Na Imbra também é assim. Do mais simples ao mais completo tratamento odontológico, você faz mais que transformar o seu sorriso. Você transforma a sua vida. Na arte ou na vida... É dar o seu melhor sorriso. E esperar os aplausos. Chocolate pra gente grande é aqui, no Festival Global de Páscoa. Uma Páscoa recheada com mais de 3 mil carros novos e seminovos a preços imperdíveis. E taxas pra lá de especiais. Melhor que feirão, dias 14, 15 e 16 de março. Aproveite o Festival Global de Páscoa, compre seu carro e ganhe um delicioso ovo de Páscoa. Venha correndo. O carro que você procura está aqui. Dias 14, 15 e 16 de março. Você não pode perder. Melhor que feirão, somente o Festival Global de Páscoa. A Roto Shopping Global, Avenida dos Estados, 8 mil em Santo André. A Fundação está em festa. Vai, poçante, voa com o seu motorzão. Poçante, vai, ô poçante. Mas nos bastidores o clima está pra lá de tenso. Hoje é o dia de você mostrar que você é uma grande coreógrafa. Porque se der errado, a sua carreira afunda hoje mesmo. Últimas semanas da sua novela. Hoje, 8 e 15 da noite. O maior e mais eficiente jornal de classificados do Brasil ficou eterno, eterno, eterno. Todos os dias, noites, horas, minutos, na internet. Assim, você pode vender, comprar, intermediar e anunciar gratis via computador. Ou você vai buscar nossas ofertas nas bancas, ou nossas ofertas vão até você via internet. Mas sempre em primeira mão. Primeira mão. Milhões de ofertas em seus pés. A minissérie que emocionou o Brasil, agora em DVD. Haru e Natsu. As cartas que não chegaram. A comovente história de duas irmãs separadas pelo destino. A saga dos primeiros imigrantes japoneses em terras brasileiras. Uma super produção com gravações no Japão e no Brasil. Ligue agora para 0, operadora 11, 3131-1021. Compre e receba em sua casa o box com três DVDs. Lançamento Banty Music. A mosca vem aí. Nem o presidente vai ficar de fora. O presidente Lula está encontrando o irmão desaparecido há muito tempo. O operário Lulinha é a cara dele. E ex-presidentes também estão na mira. Pergunta muito breve. O senhor disse que a CPI poderia até investigar a vida do Marechal Deodoro se fosse preciso, né? Alguma coisa contra o Marechal Deodoro? CQC. Custe o que custar. Estreia nesta segunda, 10h15 da noite, na Band. Um, dois, três, bambá. Uh!